Teimosa Moça Da que será que cê tá rindo? A gente nunca conversou Mas te ver de longe é bom demais Ei mo-o-oça Me diz onde você tá indo Talvez te chame pra dançar Mas não repara caso eu trava Ei mo-o-oça O que cê passa no cabelo Que tem cheiro de limão fresquinho Quero te apresentar pra minha mãe Beija Oh-oh-oh Parapapapa Ei mo-o-o-oça Será que cê tá rindo Será que cê tá rindo? A gente nunca conversou Mas te ver de longe é bom demais Mais 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 E coordination EMax M Association E Model Cabelo, talvez te chame pra dançar, mas não repara caso eu trava, eu trava, ei moça. Ah, cabelo, que tem cheiro de limão fresquinho, quero te apresentar pra minha mancha, oh, oh. Acho que depois de tudo isso eu sei o que fazer no final. Aí eu só vou abaixando na risada.